No bairro de Tambaú, aqui na capital paraibana, mais uma investida da competente delegada, doutora Viviane Magalhães. Vamos trazer aqui, ó, na tela. O Águia é o repórter? Traz na tela. Essa operação teve início no mês de janeiro, na Cracolândia, que fica lá na praia de Tambaú, onde três pessoas foram presas nesta sexta-feira e todo esse material aqui é apreendido. Dinheiro trocado, cocaína, maconha, arma de fogo, artane, balança de precisão e muito mais. Eu vou conversar aqui com a delegada, a doutora Viviane, para que ela possa trazer mais informações. Teve êxito, né, com a continuidade dessa operação? Sim, com certeza. Essa operação foi iniciada em janeiro, quando nós fizemos vários... um flagrante onde houve vários presos, cerca de cinco presos na região de Tambaú. No mesmo local foi apreendido droga também, dinheiro. E aí nós começamos a investigar a fundo como é que funcionava esse tráfico no local. São pessoas realmente que estão em situação de vulnerabilidade e são utilizadas por grandes traficantes para que vendam a droga, né, para poder alimentar o próprio vício. Então, durante as investigações, nós identificamos os cabeças, os líderes dos locais, cumprimos o mandado de prisão de três indivíduos, que eram realmente responsáveis pelo trânsito da droga para o local, o depósito, o fracionamento e a distribuição para essas pessoas que estão em situação de rua e pela coleta, o recolhimento do dinheiro e a devolução dele para o dono da droga. O intuito é não ter cracolando em João Pessoa? O intuito é, junto à Guarda Municipal, a Polícia Civil vem atuando fortemente nesses bairros que estão sendo mais vulneráveis em relação a isso. Atuamos também no mês de maio, fizemos duas ações importantes no centro. A Polícia Civil, por meio da DRE, pela Draco, Gói, junto com a Guarda Municipal, atuando e vamos continuar nessa parceria aqui em diante, focando vários bairros. Bom, conversei com a delegada Viviane Magalhães, da DRE, e agora eu vou conversar aqui com Almeida, que é da Guarda Municipal de João Pessoa. Trabalho em conjunto, sempre dando certo. Perfeito. A sua segurança, cada vez mais com essa aproximação. Aqui na Paraíba a gente tem muita essa ligação com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, os agentes socioeducativos e a Guarda Municipal trazendo aqui essa teia de contatos. E o resultado é isso. A sociedade sai ganhando porque a gente começa a trazer aquele questionamento. A gente sabe que algumas ruas podem ter alguma pessoa ali em zona de precisar de um suporte. Nós trazemos o suporte dessa prefeitura e demais órgãos para tomar conta daquelas pessoas que estão em situação de rua. Mas a gente tem que também analisar qual é aquele contexto. Então a gente começou a apurar que ali, naquela região do Tambaú, havia uma aglomeração de pessoas e questionar se realmente elas precisavam de um amparo ou se tinha alguma coisa por trás. Trazendo essa teia de contatos, a gente conseguiu elucidar aqui que realmente ali não era só realmente pessoas precisando de um suporte, mas também havia todo um contexto por trás. E aqui é um dos startes para desmembrar tudo o que está acontecendo por ali. Obrigado, Almeida. Até mais. Bom, Almeida faz parte da Guarda Municipal, trabalhou em conjunto com a Polícia Civil e sem sombra de dúvidas teve êxito, porque olha só, quanta droga, arma de fogo, dinheiro trocado, prejuízo muito grande para a boca de fumo. O intuito maior é acabar com Cracolândia aqui em João Pessoa. Com imagens de Berg Sousa, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Eu tenho dito aqui, sabe, que essa delegada honra as mulheres para a Ivana. Não só ela, mas como várias delegadas, várias, que eu não vou citar, mas vou citar o nome da doutora Viviana porque ela foi entrevistada agora. A doutora Senna nos honra. Mulher de fibra, né? Corajosa, inteligente, né? Que está numa delegacia que não é fácil, é complexa, difícil. Que trabalha com investigação e trabalha exatamente com bandidos de alta periculosidade, né? São elementos considerados perigosos e é onde tem uma fonte financeira muito grande que é o tráfico de drogas para você chegar e ir até eles. É difícil, não é fácil, mas senhora honra. E você vê também a Guarda Municipal. A Guarda Municipal que no passado não tinha a utilização que tem hoje. A Guarda Municipal trabalha em conjunto com a Polícia Militar. São bravos, olha ali, tem o setor, as motos, né? Que hoje tem uma maior agilidade. Tem um trabalho investigativo. João Almeida implementou um trabalho diferenciado na Guarda Municipal. São pessoas qualificadas, pessoas que estão ali juntando os novos com os experientes, né? A Guarda Municipal tem um papel fundamental na vida hoje dos pessoenses. Parabéns a esse trabalho conjunto. Eu volto a repetir, nós só temos dois caminhos. Ou ficamos do lado da Força Pública, ao lado da Guarda Municipal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Hoje a gente fica do outro lado. O que não pode é você servir os dois senhores. Eu prefiro do lado da Força Pública. Eu tô na Arapuã!